Empresários e representantes do agronegócio brasileiro se reuniram em Brasília para discutir a importância do setor para a economia do país. O encontro teve a participação do presidente Jair Bolsonaro. 3.500 empresários do agronegócio, representantes de sindicatos rurais e autoridades foram convidados para o encontro. Um dos temas discutidos no encontro e que traz preocupação aos produtores é o desafio da não dependência externa de fertilizantes para a garantia da segurança alimentar. O ministro da Agricultura comentou que o debate sobre esse assunto já era esperado. A sociedade brasileira hoje entende que nós somos um país, não do futuro, mas um país que vai salvar o mundo dessa, infelizmente, dessa segurança alimentar ameaçada que tanto assombra o mundo. Aos empresários do setor agrícola, o presidente Bolsonaro voltou a reforçar a importância do Brasil na produção de alimentos, não somente para o mercado interno. A garantia alimentar, a segurança alimentar, qualquer chefe de Estado busca. Nós temos a nossa aqui, com vocês. Agora, mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo depende de vocês. O agronegócio brasileiro fechou o primeiro semestre com superávit de mais de 71 bilhões de dólares, um crescimento de 32% frente ao mesmo período do ano anterior.